Salve, salve, galerinha do canal, meu game favorito. Sejam bem-vindos a mais um videão no canal, galerinha. E hoje mais um episódio de Estoubal Guys. Se você curte, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada, maluco. Vamos que vamos aqui pra mais um episódio, hein. Ai, trancada. Ah, pra ver que eu vou lá pra frente. Ih, vou passar não, hein, galera. Sai daí, baca. Ai, já deu os 16 lá, galera. Ah, não. Ai, já era. Falei que já era. Falei que já era. Tchau. E aí galera, não estamos com muita sorte não, eu diria falta de habilidade não é? Mas lá agora vai hein? Vai meu filho, corre. Vai cair, vai cair, vai cair. Ele jogou para o outro lado meu irmão. Nossa, quase que eu perco ainda mano, vocês viram? Caramba. Mas no final deu tudo certo. Vamos ver o que vai cair para nós. Caramba, já passaram oito. Vamos embora, vamos embora na esperança de conseguir alguma coisa. Opa. Vai para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Portação lisa hein? Ah não. Aí ó. Ah, meu Deus do céu. Deu. Ahahahah. Conseguimos. Deu bom. Vamos embora. Bora. Pega, pega Vai Vai, maluco Vai, Robin Hood Vai, Robin Hood Ah, não Ah, meu Deus do céu Ainda há esperança, galerinha É É pra lá mesmo É pra lá mesmo Ui, ui, ui Dois, quatro, vai Joga, joga, joga aqui pro pai Ah Cê tá Caramba Ah, galera, não deu, não deu, não deu Pra assistir esses maluques Ah o 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